Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre como os Estados Unidos e as outras grandes potências enxergam o setor da defesa e como isso ajuda a explicar o fato deles serem, nesse momento, as maiores potências militares do planeta. A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades. O número do WhatsApp de contato e os links para o Instagram e ferramentas e projetos de cases e painéis estão aqui na descrição. Aqui no Brasil, sempre que o tema é o setor da defesa, principalmente quando se envolve a aquisição de equipamentos ou o investimento público em algo relacionado com isso, a primeira associação que grande parte da população faz é mais um gasto que terei que bancar com os impostos que pago. Não é um fenômeno apenas brasileiro, com esse tipo de pensamento chegando mesmo a países que no passado foram conhecidos pelo seu espírito altamente combativo, como é o caso da Alemanha, que nesse momento investe apenas 1,3% do seu PIB nesse setor, ainda menos do que o Brasil que investe 1,5% do PIB na defesa. Mas há países onde isso é bem diferente, como é o caso da Rússia, da China e principalmente dos Estados Unidos. Nesses países, eles sabem que o setor da defesa é um dos mais dinâmicos que existe, agregando e trazendo por arrasto uma série de outros investimentos em outras áreas importantes. Nos Estados Unidos, quando um civil vê no céu um bombardeiro B2 Spirit de 1 bilhão de dólares, ou vê no mar um porta-aviões nuclear de 6 bilhões de dólares. E na Rússia, quando um civil vê nas paradas militares em Moscou, carros de combate de última geração. E na China, quando um civil vê drones furtivos e mísseis hipersônicos que mais ninguém no mundo tem, ele não associa aquilo a um gasto inútil bancado pelos seus impostos. Ele enxerga nesses equipamentos, primeiro, um grande fator de segurança, pois ele sabe que representam um grande e muito importante fator de dissuasão. E segundo, ele sabe que para que o B2 pudesse voar e o T-14 Armata pudesse funcionar, centenas de milhares de empregos foram gerados. Muitas universidades e institutos técnicos e centros de pesquisa foram criados e mantidos, e muitas empresas criaram novas tecnologias que no futuro poderão ser usadas para o desenvolvimento de equipamentos ainda mais avançados. Nos Estados Unidos, de acordo com os dados de 2018, o setor aeroespacial e de defesa contribuiu diretamente com 929 bilhões de dólares na economia norte-americana. Um valor que se multiplica por três ou por quatro, se considerarmos a contribuição indireta. Por exemplo, a construção de um porta-aviões demanda muita matéria-prima, com destaque óbvio indo para o aço. Para produzir esse aço, é preciso um setor de metalurgia extremamente forte, exigindo um elevado investimento na construção de grandes siderurgias por todo o país, o que exige também um grande investimento na extração dessa matéria-prima, levando a geração de empregos e de investimentos indiretos num grande número de outros setores. A construção daquele porta-aviões também exigiu investimentos científicos, com estatísticas mostrando que, nesse momento, cerca de um quarto de todos os institutos avançados de pesquisa científica nos Estados Unidos, são mantidos graças a investimentos diretos e indiretos do setor da defesa. Esses institutos precisam de cientistas e engenheiros bem formados, o que se traduz num grande investimento no ensino universitário, com empresas como a Lockheed Martin e a Boeing investindo milhões todos os anos em cursos universitários de engenharia nos Estados Unidos, e também com a distribuição de bolsas para alunos com potencial, tudo com o objetivo de, ao fim de cinco ou seis anos, receber de lá uma nova leva de engenheiros para os seus projetos. Esse investimento também chega ao ensino secundário, com empresas do setor da defesa investindo no aparelhamento de algumas escolas e incentivando a pesquisa científica através de feiras e concursos. No Brasil, quando aparecem certas notícias, como por exemplo, o investimento de milhões no desenvolvimento de equipamentos como o cargueiro KC390, muitas pessoas associam esse investimento a um gasto, a um desperdício dos impostos que pagaram, ignorando os empregos gerados e o avanço técnico e científico que aquilo trouxe ao país. Mas por exemplo, nos Estados Unidos, quando anunciam a construção de um submarino de dois bilhões de dólares, grande parte da população associa aquilo a uma maior segurança, a geração de milhares de empregos, ao investimento na educação e na pesquisa técnica e científica em diversas áreas e também no fortalecimento da economia como um todo. É esse tipo de pensamento e perspectiva que o brasileiro precisa ter. É bom para a nossa defesa e também para a nossa economia. Lá fora, eles já sabem disso há muito tempo. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. 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 Amém. Amém. Amém.